Eleições 2016. O Plano Aberto de hoje mostra como vai ficar a Câmara de Ouro Preto a partir do ano que vem. E você vai ver também. O uso da Ritalina aumenta quase 800% em apenas 10 anos aqui no país. Hoje tem o nosso quadro de vagas de emprego. E o Plano Aberto mostra ainda a realidade dos cachorros de rua aqui em Ouro Preto. Olá. Segundo dados de 2014 de uma pesquisa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o consumo de Ritalina aumentou 775% em 10 anos aqui no Brasil. Parte desse aumento se dá pelo fato de pessoas, sem qualquer problema neurológico ou psiquiátrico, buscar na Ritalina maior rendimento e concentração nos estudos. Nós conversamos com um psiquiatra que alerta para os perigos dessa automedicação. A Ritalina é um medicamento usado para tratamento do transtorno de diminuição de atenção e hiperatividade. Mas o uso indevido desse medicamento pode trazer graves consequências. E para falar desses perigos, eu converso agora com o psiquiatra Lucas Paiva Gomes. Lucas, em quais casos a Ritalina pode ser indicada? Ela é indicada justamente para o transtorno de diminuição ou déficit de atenção com ou sem hiperatividade. E é aí que ela tem seu uso consagrado e aceito e recomendado. E como que ela age no cérebro humano? No cérebro humano ela age como uma anfetamina, como uma substância que tem a função de acelerar o funcionamento do sistema nervoso central. Ela é absorvida e o principal efeito é de estimulação do sistema nervoso central. Muito parecido com os efeitos da cocaína ou de outras substâncias que tem como principal mecanismo de ação o aumento dos níveis da dopamina no sistema nervoso central. E quais são os riscos do seu uso? Se for usado de forma errada, se não houver uma prescrição médica, quais são os riscos? Entre os que podem ser experimentados e que colocam diretamente a vida da pessoa em risco, estão aqueles sobre o aparelho cardiovascular. Taquicardia, que é o nome médico quando dá disparadeira no coração, aumento da pressão alta. Esses sintomas podem levar a uma parada, podem levar a outras complicações, por exemplo, rupturas de vasos, danos, acidentes vasculares cerebrais, infartos agudos. Fora isso, há outros relacionados ao que a gente chama, já numa situação de uso mais continuado, de dependência. Lucas, e por que que mesmo com todos esses problemas, o consumo tem aumentado tanto, principalmente em relação a estudantes? A Ritalina foi batizada pelo popular com o nome de pílula da inteligência. Vamos lembrar que nós vivemos numa sociedade que tem criado uma expectativa entre os seus de que os nossos problemas podem ser resolvidos através do uso de determinadas estratégias. Estratégias, estratégias facilmente disponíveis e que vão dar um efeito muito rápido. Nessas estratégias entra aí a questão do remédio. Nesses outros usos não recomendados, a gente observa isso muito entre concurseiros e estudantes. O que as pesquisas têm mostrado é que a pessoa fica acordada mais tempo. Na verdade, a rigor, quando você não dorme, você piora o funcionamento da inteligência e da memória. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado por isso. Voltamos ao estúdio. No último domingo, os eleitores de Ouro Preto escolheram, além do prefeito, os vereadores que vão fazer parte da Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. Veja os nomes. Dos 15 parlamentares que vão compor o Legislativo Municipal, nove foram reeleitos. São eles Chiquinho de Assis, do PV, Thiago Mapa e Paquinha, do PMN, Zé Dubinga e Alisson Gugu, do PPS, Regina Braga, do PSDB, Luiz Gonzaga do Morro, do PR e Vander Albuquerque, do PDT. Os outros sete vereadores eleitos não fizeram parte da última composição da Câmara. Na lista estão Marquinho do Esporte e Vantuir, do SD, Mercinho, Luciano Barbosa e Juliano Ferreira, do PMDB, Vander Leitoa, do PV e Geraldo Mendes, do PCdoB. Ouro Preto tem 60.425 eleitores e a eleição desse ano registrou 9.823 abstenções. Na escolha dos vereadores, 1.548 pessoas votaram em branco e 2.548 pessoas anularam o voto. Confira agora as vagas de emprego abertas em Ouro Preto e Mariana. O Cine Ouro Preto oferece quatro vagas para vendedor externo na distribuidora de cosméticos Maximiano. Para concorrer é necessário ter carteira nacional de habilitação na categoria A ou B, veículo próprio e disponibilidade para viajar. O Cine fica na rua Conselheiro Santana, número 14, no Pilar. Para mais informações sobre a vaga, o telefone é o 3559-3321. O Cine Mariana oferece quatro vagas para Sinaleiro de Cargas. A vaga é exclusiva para homens. Para concorrer, é preciso ter seis meses de experiência comprovados na carteira e morar em Mariana, Santa Rita ou Antônio Pereira. Outras informações pelo 3558-2001 ou 3557-3547. E o Cine Mariana também oferece uma vaga para técnico em meio ambiente. Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo, seis meses de experiência comprovados na carteira e carteira nacional de habilitação na categoria B. Além de noção básica em informática, o Cine fica na Avenida Getúlio Vargas, no centro. Confira outras oportunidades no portal do Ministério do Trabalho e Emprego. Acesse maisemprego.mte.gov.br. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem mais de 20 milhões de cachorros abandonados pelo Brasil. Aqui em Ouro Preto, a prefeitura, que é responsável direta por esse controle, não tem nenhuma estimativa do número desses animais. É, mas basta andar pelas ruas da cidade para perceber que existem muitos cães em situação de vulnerabilidade. O Felipe Barbosa mostra na reportagem a seguir como uma ONG em defesa dos animais vem tentando resolver esse problema sem a ajuda do poder público. Grandes, médios, pequenos e das mais variadas raças, os cachorros parecem se multiplicar nas ruas de Ouro Preto. A cidade conta hoje com apenas um canil, que é de responsabilidade da prefeitura. Com capacidade de abrigar cerca de 60 cães, o espaço não atende à demanda local. O número de cachorros tem aumentado em função de uma mudança que houve no número de capturas. Havia uma necessidade grande, já há uma necessidade grande de captura, mas houve uma redução no número de vagas no canil, onde é terceirizado pela prefeitura. Então, houve uma diminuição do número de capturas em função da capacidade desse canil atualmente. A falta de consciência da população, que abandona os animais sem pensar nas consequências, somada à desorganização da prefeitura, traz um problema de saúde pública. Além do risco de sofrer maus tratos, os cães de rua podem adoecer e transmitir doenças para outros cachorros e até para as pessoas. Os cães de rua ficam expostos a sinomose, parvovirose, leptospirose, leishmaniose, raiva, e entre outras muitas doenças fúngicas e bacterianas. Para os cães vem o risco de óbito, que eles nunca vão ter um tratamento adequado, como se fosse um cachorro de alguém que poderia ter atendimento veterinário. E para a pessoa hoje, a mais importante é a leishmaniose, que o cão é o principal vetor. Cansada de ver tantos cachorros em situação de risco, a Raquel juntou parceiros voluntários e criou o IDDA, o Instituto de Defesa dos Direitos dos Animais. Nós lutamos da maneira que a gente consegue. E a gente faz um trabalho, obviamente, feiras, que são eventos de adoção, conscientização. Nós já fizemos várias campanhas de castração com recursos próprios. O IDDA já chegou a castrar quase 500 animais dentro de Ouro Preto. E acho que isso é um grande feito quando a gente não tem nenhuma fonte de recurso. Sem qualquer tipo de ajuda do município, ela está construindo um canil para abrigar com mais segurança e conforto os cachorros que já cuidem sua própria casa. São cerca de 150 animais. A Raquel espera expandir a área com o apoio do poder público e das empresas. Em função dessa conquista nossa, nós temos uma parte que é dedicada à construção de um abrigo maior que será do IDDA propriamente dito. Porque até esse momento, esse aqui, ele tem sido construído com recursos próprios. Agora, o IDDA mesmo, a área desse, que é muito maior que essa aqui, que fica mais no início do terreno, essa nós temos que ir atrás de empresas, da própria prefeitura. Esperamos ter uma articulação melhor com essa nova gestão que entrar. A dedicação e o carinho da Raquel com os animais serve de exemplo para todos. Até porque essa responsabilidade deve ser compartilhada. Acho que para sanar o problema é muito difícil. Acho que para amenizar a campanha de castrações, onde o foco seja o mesmo dos cães de rua, o CCZ com o veterinário 24 horas para prestar atendimento aos cães errantes, que são os cães de rua, e cuidado e conscientização da população para que adotassem os cães ou quem tem cachorro não soltar na rua. Adoção com responsabilidade mesmo. Esse ano foi aprovada uma lei estadual que aumenta a punição para quem pratica maus tratos aos animais de estimação. Além das sanções previstas no Código Penal, que podem levar à prisão, aqueles que maltratarem animais aqui em Minas Gerais estarão sujeitos a multas que podem chegar a R$ 3 mil. Vale reforçar que o abandono também é considerado crime. E para quem tem alguma denúncia aqui em Ouro Preto, é só ligar no Canil Municipal, no 3551-3891. Já para entrar em contato com a ONG IDA, basta acessar a página facebook.com barra ida.ouropreto. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã.